Isso, para mim, não é uma luta Que é para o angolano É para os seus interesses E temos visto muitas gafas Do partido no poder já não se diz Quer dizer Era aquela era Da impunidade Que o Zedon mandava tudo e todos Os filhos eram reis Os amigos, princesas e princesas Chegou essa era Que estamos a ver um pouquinho de inclusão Que já tem uma neto na rara Que vocês chamam de drogada na internet Consegue falar contra o sistema Já parece uma atriz que fazia novela Se beijar na carida Já é parte diária Consegue falar contra o sistema E as pessoas não estão a entender Que nós estamos em tempo de transição Mas isso tinha que acontecer há muito tempo E se nós batermos na tecla Nós como povo Nós como cidadão Vão cumprir com o que têm dito Por que não acontece? Por causa de nós Por causa do partido Por causa dos opositores Por causa de todos Então nós temos que estar Tipo em frequências Temos que estar conectados Isso está escrito assim E temos que cumprir A lei é para todos A lei é para todos Nós temos que buscar Não é? Onde é que está escrito isso? Se o Angola é um país democrático De direito Angola tem que ter alternância Tem que ter alternância Tem que ter outros depoimentos Tem que ter outras opiniões Tem que ter fiscalização Não tem que ter Mas não Não vejo isso Estou no papel Não vejo isso Não tem sorte A necessidade de se fazer a alternância É o que eu tenho dito Depois de fazer a alternância Você dá um voto na UNITA de 5 anos Se a UNITA não trabalha Ele tira do poder Porra Porque a ti consiga A própria palavra em si Já diz tudo Alternância Alternar Alternar Temos que te tirar Você coloca a UNITA Se a UNITA não trabalhar bem Em 5 anos O povo tira a UNITA Colocou outro partido Que está trabalhando bem E assim vamos alternando Angola Mas Angola Não fica propriedade pertença Do MPLA única Exclusivamente O MPLA está em 46 anos O que é que a gente Não tem compromisso Ana Karina Temos que educar o povo Por quê? Porque muita gente Não se registra Muita gente não vai votar Muita gente não lê uma coisa Exatamente Então Quando te mentirem Que o voto quem ganhou Ou fulano Não reclama Porque você nem foi votar Nem os seus direitos Mas é verdade Porque tem muita gente Que não atualizou aqui em Lisboa Não atualizaram mesmo Mas foram de mudança Não tem documento Então quando Eu voto Você não deu Você nem quer Sobre os seus direitos E deveres Não discute depois Quando você ouvir Que a UNITA Que o MPLA A sequer a MET Que é o partido Da sua bota Não reclama Porque você Nem vota Nem se resista Nem lê Nem contratada Não diz Não faz nada É só Eu tenho dito o seguinte A sociedade civil É inconstante A sociedade civil A mim me dá muito medo Por quê? Porque a sociedade civil Está no muro É necessário Nós falamos Sobre a abertura Das campanhas Sobre o registro Da CNE Ou seja Sobre o registro E atualização Do registro eleitoral O registro eleitoral Começou em janeiro E terminou em abril Mas ainda assim Tem pessoa Que não vai fazer Registro eleitoral NET Mas como é que você Quer mudança Se nós Nós sabemos Que a mudança É através Do voto Da eleição Para você eleger O Adalberto Você tem que votar Tem que ter um cartão Que tem que registrar Exatamente Mas tem muitos Nossos irmãos Que quando bateram Deixa eu só te perguntar Uma coisa NET Você vive nos Estados Unidos Você não tem documento angolano? Achas? Achas? Eu vou viajar Este mês E pedir para tratar O passaporte Estão demorados Por causa dessa cena De covid Lá em Angola Estão fazendo 3, 4 meses A NET Esperar 6 meses Bater o passaporte Eu disse não Vou com o passaporte De emergência Porque eu quero chegar E quero voltar E tem uma bilhete Mandei a minha foto De um passaporte Um passaporte angolano Uma bilhete caducada E vou chegar lá na ilha Vou fazer uma bilhete novamente Achas? Eu, hein? Até cartão Tem muitos Nossos irmãos Que bateram Gunda E não tem documento Tem muitos Nossos irmãos Que não tem Em documento Não atualizaram O registro Porque não quiseram Mas querem reclamar Então nós precisamos Fazer alternância Como? Com o voto Porque nós estamos Num sistema republicano NET E isso só Elegemos o Adalberto Através de um voto Como é aquilo Que você disse a bocado Como é que eu vou reclamar Que me roubaram o voto Se muitas das vezes As pessoas são essas Que não atualizaram Só querem dar a reclamar Então é a hora Agora é a hora Esse de agora é a hora É o momento Em que Todo mundo Tem que fazer Agora é a hora O nos unirmos E eu quando tenho Eu tenho uma matéria sobre A revolução da consciência NET E eu falo sobre Três pontos Morrer Na mentalidade do passado Nascer de novo E o sacrifício Por Angola O sacrifício da Angola Consiste no seguinte A NET pode não gostar Da UNITA A NET pode não Não estar de acordo Com as idias da UNITA Mas se a NET Quer mudança E alternância A NET vai dizer o que? Não Eu vou votar aqui Porque eu preciso De isso Ou de aquilo Eu quero as alternâncias E quero mudança É lógico Eu estou sempre Para gritar Estou sempre Para ladrar Tanto é que Fico aí a mandar bocas Que eu tenho muita boca Mas eu quero Eu quero muito Não é isso Que essas alternâncias Aconteçam de maneiras Rias For real Do tipo De serem mesmo executadas Porque não queremos Jamais essa uoeira De eleições Porque a outra É que um povo Na televisão Tudo bonito Queremos mesmo No papel E na vida real Bater no papel Bater no papel Tem que votar Dar um privilégio Da dúvida Não é assim Dar o privilégio Da dúvida Eu para te julgar Eu para te julgar Eu primeiro tenho Que te dar o privilégio Da dúvida Eu não pedi Asilo aqui Graças a Deus Eu me casei E tenho um visaú Porque Eu cheguei aqui Tive uma consequência aqui Tive um drama aqui Então eu não pedi asilo Graças a Deus Eu vou viajar neste mês E vou votar E vou votar O voto é secreto Não é isso Já agora Votem pela diferença Votem pela mudança Se você acha Que é o 3 Vota para o 3 Se você acha Que é o 8 Vota para o 8 Vamos votar Pela democracia Pela mudança E pelo povo Acima de tudo Pelo povo Vota para o 3 Vota para o 3 Vota para o 3